Olá, tudo bem? Esse aqui vai ser um bolinho, boa tarde né, do tema lingerie, porque a moça trabalha com peças íntimas, roupas íntimas. Ele vai ser um bolo todo rosa, vou usar o bico 1M da Celebrate, de forma 18 para 15 pessoas, recheio ninho com negresco, as duas camadas, tá bom? Bem recheado, para cada camada de recheio eu coloquei 220 de leite condensado, 200 de leite, uma colher de margarina e uma colher de farinha de trigo. Aí eu coloquei em uma, nas duas né, leite em pó, duas colheres em cada camada. Depois de pronto o recheio já frio, eu coloquei 4 biscoitos negresco quebrado em cada recheio. Depois só molhei o bolo, cortei e pronto o recheio. Eu coloquei aqui 550 ml de chantilly, ou 550 gramas também de chantilly, chantilly amélia, tá bom? Vou usar o rosa da Amago. Aqui, o bolo bem recheado. Só alisar aqui um pouquinho. Pessoal, eu estou sempre deixando nos vídeos mais novos, né? Na descrição dos vídeos, o tamanho da forma e o bico que eu usei, viu? Para ficar mais fácil aí, é só olhar aí. Os novos, que eu usei os vídeos antigos, não tem não, eu não coloquei não. Nem sabia na época como é que eu fazia isso direito. Antes de só postar os vídeos, eu não sabia. Colocava e pronto, eu achava que era só colocar e pronto. Aí passou, passou, passou. Depois eu fui, nem aprendi, então eu coloquei aos pouquinhos. Prontou? Tá vendo? Só alisar um pouquinho mesmo, como vai laver a decoração. Então eu não gosto de fechar muito ela, muito lisinho, não estou precisando. Tá bom? Ele vai ser todo rosa, viu? Deixa eu tirar aqui, que eu vou bater o outro chantilly depois, então. Rosa da Mago, viu? Rosa da Mago, misturando. Prontou, tá quase no ponto já, viu? Só deixar bem misturado, já vamos ver que as mortes de chantilly se misturaram, não está feio. Aí. Tá bom já? Eu estou testando os horários dos vídeos. Uma semana eu comecei a postar 13 por dia, em horas diferentes. Ontem eu postei um só de noite, hoje eu postei um só de meio-dia. Vou tentar testar esse de meio-dia, viu? Pra ver se fica melhor postando o meio-dia ou a noite. Tá bom? Vamos lá. Vou colocar três filhas rosinhas, viu? Que assim. Vou tentar logo subir, logo, pra adiantar mais. Tá bom? É só não encostar muito o bico e nem deixar muito afastado. Aí eu vou colocando. Bem do lado da outra, pra não ficar os buracos, tá bom? Aqui, ó. Pode ser feito assim, ou então intercalar a língua fácil. Só a parte de baixo, depois faço do meio. Vou pegar em cima. Não vou colocar o pozinho, porque acabou e eu não comprei. Acabei esqueci de comprar. E amanhã é feriado, não tem como eu comprar mais. Gravando o vídeo hoje, quinta-feira, viu? Vou postar aí na sexta-feira, no feriado. Tá bom? Tá bom? Como é que fica bonito? Sempre certinho. Tá vendo? Sempre procurar a linha certa, pra poder não ficar torto. Deixa eu sair aqui da sombra. O outro que eu vou fazer agora, já tem um canal igualzinho. Então, não vou fazer não. Vou gravar não. Como é da banca. A nossa região é igualzinho que eu já postei. Então, nem vou gravar. Depois, vou gravar, mostra, fazer aqui, aquele azul bem forte, viu? Aquele azul bonito. Aquele azul vivo. Aqui, ó. Já foi. Agora, só a parte em cima. Quando eu for fazer as rosetas em três camadas, assim, ó. Tem que fazer um pouquinho menor, viu? Quando eu for fazer em duas camadas, aí sim, pode crescer um pouquinho mais. Eu fiz melhor porque eram três, tá vendo aqui, ó? Um, duas, três. Três camadas. Tomara que eu já tirei dado. Um. Ficou um buraquinho ali, né? Não gosto de ficar esses buraquinhos, mas ficou ali. Quanto menos buraco ficar, é melhor. Aqui, como que você vai colocar aquelas pitangas pra tampar os buracos? Eu sei que tem bolo já bem parecido ali, mas o que eu gravo? Porque são temas diferentes, viu? Aí, é mesmo que é o mesmo modelo, mas são outros, ou tema. Que mexe com o bolo sempre parece que tem ou se diferente. Então, é bom saber. Deu. Não achei que ia dar mais um. Tá vendo? Me gasto aqui, então, 50 gramas de chantilly. Pronto, aí, ó. Deixa eu só tirar aqui. Vou pegar aquelas pernas no nosso laço. Ó, meus panos futuramente é o quê? É pegado uns bolos de modelo diferente. Que não sei o que nem pedir, que eu mesmo vou fazer, entendeu? Fazer uns recheios diferentes. Para poder só postar. Mas é mais pra frente, viu? Agora eu não posso, não. Pronto. Aqui demora um pouquinho, mas é assim mesmo. O que ela me mandou de modelo é com a mesma cor, a mesma decoração, só que os desenhos eram feitos com pasta americana ou algo parecido. Eu falei. Você quer os desenhos do material que eu trabalho ou desse material. Aí, sempre eu falo, né? Desse material eu não faço, mas eu sei quem faz. E posso indicar. Falo sempre assim, viu? Pra o cliente ter a opção de fazer comigo ou não. Eu não importo de passar pra outra pessoa que me mexe com o bolo também não. Se eu não faço, eu mando pra frente. E passo os contatos, um contato, dois, três, quatro. Tanto que eu tiver, eu passo. Aí ele escolheu fazer com o topo mesmo. Porque fica bonito e fica um peço bom. O bolo não fica caro. Tá vendo, mãe, lá no fundo, a bola na faca? Chique, 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 chique. Se é a faca, tá? A bola lá, pra limpar peixe. Dá chique, 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 chique. Ixi, acaba, né? Não demora mais que fazer o bolo. Colocar as bolinhas. Pronto, quase acabando, viu? Foda só, não sei. Uma queimada. E acabar. Pronto. Aqui, ó. Vou pegar aqui a maçadinha aqui. Tem aquela parte, pô. Tá tudo legal aqui as partes. Aqui, ó. Colocar Ju. Ah, coloquei dois... Esqueci o nome, não sei o que é. Corpético, ou sei lá. Esquece o nome. Tá vendo? Agora, colocar a perna com a minha calça e sapato. Fica bem legal. Aqui, eu já cortei o tamanho do do canudinho alto, pra ficar aqui atrás, ó. Um pouquinho aqui mais alto, porque embaixo vai vir outro desenho. Então, eu já corto o desenho muito, pensando nos outros já, viu? Quer ver aqui, como é que ficou? Já faço, já pensando nos desenhos aqui de baixo. Aqui, ó. Soltei. A carcinha, pronto. Tá aí, ó. Bolinho bem simples, bonito. Não tá torta, porque a cana fica torta. A cama é assim, isso é o certo, tá vendo? É, ficou assim, ó. Não tem brilho, porque acabou o pozinho. Eu não comprei outro. Tem mais nada. Tem, sai uma gotinha só, mas sai mais vendo do que o brilho. Que eu não comprei, então, já era. Só sábado agora, se eu lembrar. Tomara que eu lembre. Então, tá aí um bolo finalizado. Outro tema. Pra quem quiser esse tema, tá bem fácil, viu? Então, até mais. Boa tarde. Fique com Deus. Ótimo dia para todos. Tchau. Tchau, tchau.